João Dória aí, João Dória já, João Dória aqui, João Dória Pra São Paulo andar pra frente, um cara diferente A cara do trabalho, a cara de São Paulo Cara que sabe o que faz, nossa cidade quer mais Quero ver São Paulo feliz, conduzindo o nosso país E mudar de vez a nossa história João Dória, São Paulo na frente, esse cara é diferente João Dória aí, João Dória João Dória, São Paulo na frente, esse cara é diferente João Dória aí, João Dória João Dória Pra mudar a vida da gente, João Dória Esse cara é diferente, João Dória aqui João Dória Falar todo mundo fala, fazer todo mundo quer Mas quem mudou São Paulo foi você e uma mulher Eu vou com Marta, não dá mais para arriscar Eu vou com Marta, com coragem pra mudar Eu vou com Marta, não dá mais para arriscar Eu vou com Marta, com coragem pra mudar São Paulo sabe, que a gente resolve Céu, sul, urso, humano Meu voto é 10, meu voto é 10 São Paulo é grande, São Paulo gigante De povo valente, de toda raça De coração grande, que abraça a gente É a força da nação e precisa de um prefeito competente Beijos pelo tamanho, que São Paulo quer e merece Todo mundo já conhece o urso humano Defender o consumidor, conhece toda a cidade Com uma palma da mão De Perus, a Itaquera, a Cajau, a Trememé São Paulo sabe, que a gente resolve Céu, sul, urso, humano Meu voto é 10, meu voto é 10 Esse é diferente, esse faz Ah, ah, de prefeito bom Esse é diferente, esse faz Ah, ah, de eu quero ele de novo Porque eu quero mais Ah, ah, de prefeito bom Esse é diferente, esse faz Ah, ah, de eu quero ele de novo Porque eu quero mais Eu quero uma São Paulo com mais encontros Com mais carinho e afinidades Mais amigável, mais humana Com muito menos desigualdades Em harmonia, com alegria e inventividade Uma São Paulo diferente Realmente para todos, de verdade Uma cidade que às vezes assusta Com tamanha voracidade É também um belo lugar Cheio de mil possibilidades Cidade sonho e mistério Cidade mãe da diversidade Cidade que sonha acordada Cidade luz da modernidade Ah, ah, de prefeito bom Esse é diferente, esse faz Ah, ah, de eu quero ele de novo Porque eu quero mais Perundina vai Cuidar de São Paulo Do centro, do bairro e da periferia Perundina tem História de vida Que é puro trabalho Respeito e energia Perundina vai Sabe o que é direito Já fez e bem feito Não dá pra esquecer Perundina é Votar coerente O voto decente Como tem que ser Perundina é Votar coerente O voto decente Como tem que ser Voto decente Voto decente Voto decente Voto decente Voto demwasser